Em Brasília, o governo segue buscando uma solução para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. O Comitê de Crise afirma que os bloqueios já diminuíram. O Ministério Público criou uma comissão para verificar se há crimes federais que afetem o serviço público. No nono dia de paralisação dos caminhoneiros, o governo manteve as reuniões do Comitê Permanente de Crise para avaliar a situação em todo o país. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira que os bloqueios nas rodovias brasileiras diminuíram. Estamos tendo hoje, são manifestações que envolvem populares, envolvem outras pessoas que não caminhoneiros e também em alguns casos caminhoneiros, é óbvio, em que o cunho da manifestação já não extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas. O governo afirmou ainda que foram identificadas pessoas infiltradas no movimento dos caminhoneiros que têm interesses políticos e econômicos que nada tem a ver com as manifestações originais da categoria. A Polícia Federal já abriu 48 inquéritos em 25 estados para apurar a suspeita de localte na greve dos caminhoneiros. Com a abertura dos inquéritos, a PF já começou a ouvir representantes de associações que representam caminhoneiros e empresários. O Ministério Público também está preocupado com práticas abusivas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, criou um comitê de acompanhamento para verificar se estão sendo cometidos crimes federais que afetem os serviços públicos. Doge disse que a paralisação dos caminhoneiros afeta direitos fundamentais da população. É certo que há direito à greve, é certo que há direito ao protesto e à reivindicação, mas também há uma responsabilidade por abuso de atuação que possa resultar em um prejuízo para indivíduos, para grupos e para coletividade. Não é por outra razão que há muito, desde a edição do Código Penal, estes abusos são tipificados como crime no país e o Ministério Público está atento a estas práticas abusivas. No Congresso também aconteceram reuniões importantes para discutir a crise. Uma comissão que reuniu deputados e senadores teve a participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD apresentou nove propostas que têm o objetivo de aumentar a concorrência no setor e reduzir os preços dos combustíveis que chegam aos consumidores. A primeira é permitir que produtores de álcool vendam direto aos postos. Permitir também que as distribuidoras ou refinarias tenham seus próprios postos. Permitir que as distribuidoras importem combustíveis sem intermediários. Aumentar as informações disponíveis ao consumidor, como por exemplo o nome do revendedor, quantos postos ele tem e qual é a bandeira. Aumentar também as informações sobre a comercialização de combustíveis. Repensar a substituição tributária do ICMS, que varia de estado para estado. Mudar a forma como o imposto do combustível é cobrado. Permitir postos com altos serviços, como acontece em outros países. E repensar as normas do espaço urbano, por exemplo, autorizando a instalação de postos em hipermercados. O presidente do conselho, Alexandre Barreto, disse que o estudo não foi motivado pela greve dos caminhoneiros. Já vinha sendo elaborado há algum tempo e mostra que vem de longe a preocupação do Cade com relação às distorções do comércio de combustíveis no país. Não foi a nossa intenção apresentar medidas que tenham impacto imediato, até porque elas não têm. São medidas para repensar o setor, repensar a estrutura do setor, medidas que podem trazer benefícios competitivos para o setor. São medidas pró-competitivas. Nesse momento de crise, o importante é estancar a crise. Estancada a crise, abre-se sim a oportunidade para discussão sobre a estrutura do setor e sobre os preços do setor. E diante de uma estimativa de perda de 3,7 bilhões de reais por ano, os governadores devem comunicar ao governo federal que não poderão reduzir o ICMS sobre o valor do diesel nos estados. O argumento é que os governos estaduais não poderão abrir mão dessa receita neste momento e que estão com dificuldades de encontrar uma outra fonte de recursos que compense a queda na arrecadação. Pela manhã, o presidente Michel Temer participou do Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo. No discurso, não citou a greve dos caminhoneiros, mas disse que o governo vai exercer a autoridade quando o diálogo não resolver. Quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos a autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina, ou seja, a democracia plena no nosso país.